Olá, eu sou Salim Bukulavuji e no vídeo de hoje irei vos mostrar a fortaleza do Mahur. Vamos ao vídeo e vamos saber como é que os nossos antepassados combatiam. Você tem algum evento, alguma festa, uma ocasião especial? Mariam Kitchen, a solução para salgados. Temos salgados de alta qualidade e sabor inigualável. Não deixe para depois, peça já. Mariam Kitchen, estamos sempre presentes nos teus momentos mais importantes. Fortaleza de Maputo, também conhecida como a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, é uma réplica que foi construída para ser provisória em 1940, pelo Centenário da Independência e Restauração. Porém, foi restaurada de acordo com a traça original. Esta fortaleza, até ao pouco tempo depois da Independência, em 1975 foi um museu histórico militar. A Fortaleza de Maputo é um monumento nacional relacionado com a história da presença portuguesa em Moçambique e com as relações de resistência oferecidas pelos habitantes das terras das margens da Bahia. A sua história remonta aos finais do século XVIII, quando se iniciou a construção da primeira fortificação portuguesa na Bahia, num contexto de rivalidade comercial entre diversos países europeus. A fortificação militar, feita com estacas, integrava a área da Bahia e era designada para o presídio. E na Bahia ficava um navio ao seu serviço. Atacada, abandonada e destruída, foi reconstruída e sofreu alterações muitas vezes. Contudo, ainda pode-se ver algumas peças que restam do seu passado histórico militar. A partir da década 40, decidiu-se reconstituir, seguindo o traçado da anterior fortaleza e instalar nela um museu. Nasceu assim, já nos anos 50, o Museu Histórico Militar. Desde a proclamação da Independência Nacional, em 1975, a Universidade Eduardo Mundilani tem sido a guardiã da fortaleza. Aqui temos a metralhadora de 37 tiros de 1.2 centímetros, que é uma arma de artilharia terrestre do século XIX, com uma capacidade de efetuar 37 tiros em simultâneo. Foi usada na campanha militar durante a ocupação colonial em Angoste, na província de Nampula. Aqui temos duas lápides tubulares em pedra, com inscrições funerárias. São provenientes da Ilha de Moçambique, datadas dos séculos XVIII e XIX. A lápide da esquerda pertenceu à filha do governador-geral de Moçambique, o Isidro de Sousa. Está datada em 1803. A lápide da direita, datada em 1793, pertence à Ana Cândida de Sá Brandão, a mulher de Diogo Coutinho, um dos capitães-generales de Moçambique. Aqui vemos dois canhões pedreiros, também conhecidos como perso de Manuelino. Tem um de 4.3 centímetros e outro de 5.5 centímetros, que é do século XVI, lançava projetos de pedra e de ferro. Eram usadas nas pequenas embarcações do navio da Marinha de Guerra. Aqui temos o Boca de Fogo de Bronze, de 3.5 centímetros, de 1898. É de fabrico francês e pesava 33 quilos e tinha um cano esfriado. A seguir, tem um falconete de 4.3 centímetros, do século XVII, lançava projetos de ferro e chumbo. Eram usadas nas pequenas. Canhões de Sítio ou Praça Neste conjunto, estão expostos diversos tipos de canhões de ferro e de bronze de diversos calibres, utilizados pela artilharia naval portuguesa, entre o século XVI e XIX. Há quatro canhões de Sítio, também conhecidos por canhões Armstrong ou peças de bater. Seis canhões de ferro forjados sem asas. Um canhão de ferro com asas. Eram geralmente utilizadas a bordo de navios e operações de combate. Lançavam projetos de ferro e de pedra, com peso variado de 5 a 15 quilos e com alcance de 1 a 2 quilômetros, dependendo do tipo do canhão. Aqui temos a metralhadora 8-15-47 ou canhão revólver, de calibre 4.5 centímetros e 238 quilos de peso. Aqui temos o canhão revólver, de 5 bocas, ou chiquis, de calibre 3,5 centímetros, tem 5 bocas e é de fabrico francês. Usado pela marinha de guerra, como canhão antiaéreo e anti-carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui vemos a metralhadora Nordenfeld, de 1894. Tem de calibre 0,8 centímetros e uma arma de artilharia terrestre do século XIX. Também designada como metralhadora de 5 canos. Tchau, tchau. Música 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 Esse é o carro da campanha militar ou velha carroza. Música 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 Aqui vemos o Boca do Fogo de Bronze de 1896, fabricada pelas fundições de canhões em Portugal nos finais do século XIX. Aqui vemos os restos mortais do Cungunhane, o último imperador do Império de Gaza. Nessa sala conta toda a história de Cungunhane, desde seu nascimento até sua morte. Cungunhane 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 e aqui vemos outra estátua de Antônio Enes aqui vemos o cadinho em ferro essa peça que se parece com um caldeirão é um vaso utilizado para fundir metais terá sido encontrada só tirada nessa fortaleza em 1950 a quando da sua construção agora vamos apreciar algumas exposições feitas por nossos artistas moçambicanos e estão inseridas aqui dentro da fortaleza e aí 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 vemos aqui essa coleção de ancorages de ferro vamos lá 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 Vamos lá